bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal dessa vez aí a minha sua nossa cesta do evocador ou nossa cesta de vocação o negócio é o seguinte nessa cesta vamos ver que tipo de programa que eu vou retirar lembrando que eu já coletei o pergaminho lendário aqui do evento tá pra quem não sabe tinha bastante moedas do evento mais ou menos ali duas mil duzentas e setenta e sete acho que é isso quatrocentas e setenta e sete eu tinha duas mil quatrocentas e setenta e sete gastei duas mil moedas como vocês estão vendo no vídeo tá no é na lojinha aqui né que é o pergaminho lendário que pode vir um monstro de quatro a seis estrelas não a cinco estrelas só que andar né então eu não sei se eu abro ele eu guardo ele para o final eu já fiz um sumo aqui é de 10 e não deu nenhum raiozinho nada porque o pessoal fala que tem que ter um um chunai ali mas eu já gastei 10 monstros aqui tá pra fazer é o fude entendeu então assim o que via pra mim aqui literalmente é no ok então deixo só é gastar um pouco aqui nesse personagem e se não vou ficar lotado até olha só o tanto de bicho aqui tipo de volta de ó a água do mas por que que você não usa eles de fude para fazer os outros raibon que tá tendo evento e eu tô ganhando bastante um raibon três estrelas né mas vamos lá geralmente pode ficar com 20 monstros aqui vamos ver se tem espaço suficiente para isso 75 25 beleza cara então que que é a idéia galera eu já gastei meus cristal se estão vendo que tem 300 tá é vamos invocar aqui os pergaminhos místicos é serão a princípio 10 evocações aqueles aqui ó né aqui tá uso o raibon do pacote de entrega vão ficar aí até que eu preciso queimar nesse que eu vou precisar usá los negócios aqui pra formar logo é o verão mas galera ele tá quase pronto né tá faltando ainda um ou dois personagens de cada lá tá só pra mostrar pra vocês mais aqui tipo tá faltando ali o andrew tá faltando aqui o pá e deixar quatro estrelas tá o gruda tá faltando a harpy ali provavelmente eu vou conseguir fazer a aqui antes né que essa cubo vem eu vou conseguir fazer ela antes e daí já vou quando ela né porque eu meio que fui noob em vez de eu upar todo um por um assim tipo ah vamos upar aqui para fazer a micene entendeu mas eles foram vindo e foi demorando demais cara então tipo fui upando na ordem que eu fui dropando os personagens até o kumai aqui também eu não não tenho ele é quatro estrelas eu acho que tá três estrelas isso vai ajudar porque tem umas novas missões aí que eu preciso de um personagem é o pá do level máximo sendo três estrelas né que esses novos desafios aqui às vezes você fica fazendo outras missões aqui ó up o monstro três estrelas só que e como ele dá só pergaminho místico vai ficar pra semana que vem tá aí aqui ó up outros monstros aí level máximo porque você ganha raibon né aí é que mais três pergaminho místico e mais um pergaminho luz escuridão tá aí acabou não é repetitivo você terminou acabou é só missões para iniciar e tudo mais já tem aquelas caminho de evocador aqui ó né que dá um dá bastante mano até temos aqui ó vença o chefe da mais uma vez eu vou ter que fazer todos os últimos chefes se eu não me engano porque tem chefes que eu não terminei tá então tem que terminar também é uma play depois voltar aqui presa mas vamos ainda mais ao longo essa enrolação aí me desejem boa sorte vou começar a invocando os místicos lembrando que eu tenho pergaminho desconhecido também que é interessante né até eu vou dar uma evocada aqui vamos ver se gastam um raio aqui opa não teve raio nenhum aqui muito bom então vamos lá para o primeiro misto lembra que eu tenho algumas pedras aqui exclusivas tá dá para fazer duas evocação o que eu gostaria daqui né a princípio o capitão pirata né mas ele é muito leite de game e também aqui quem sabe vem aí é um silph também né cara seria bem interessante tá é não pode vir arcanjo nem pode vir valkyulja porque é muito lei de game eu não quero que venha elas mas eu vou começar evocando aqui os místicos é eu vou fazer aí a princípio 10 evocações vamos ver se vai brilhar né vamos ver se vai dar raio certo vamos lá para o primeiro tem 19 meu deus raio no primeiro cara vem a dragão vem a dragão a mano quatro estrelas beleza não é o nat 5 o death knight lá é esse daqui eu revivo uma lei do morto igual o hp de todos aliás um monte interessante esse daqui se eu não me engano acho que é ele que é um um dos bons lá dos death e eu não vou lembrar o nome dele da evolução dele agora nesse exato momento né mas sensacional cara muito legal que eu já vi um quatro estrelas é hoje dia do raio em cara ainda mais com esse evento né é muito legal cara é o brian brand o brand né realmente o pessoal gosta bastante do brand e arnold se eu não não me engano acho que são os dois aí top deles né o arnold e o brand brand ele é baseado em hp né e aqui ele dá dano em todos os inimigos que já sentindo enfraquecer o poder de ataque quebra o ataque isso é muito bom e de todo mundo né beleza ataque básico normalzinho e o que é interessante é que ele reviva um aliado morto e igualiza o hp de todos os aliados só que são 8 rodadas né cara é um monstro muito bom para defesa é defesa de arena e possivelmente é legal cara é legal o ataque inimigo revivendo um monstro aliado com seu inimigo foi eliminado com o ataque legal cara mata e já revive o convite beleza cara já brilhou no primeiro ali cara sensacional vamos para o próximo meu deus outro raio meu deus outro raio semana de evento opa outro 4 estrelas a vão ver ó seu filho de cara de água legal cara recupera o hp dos aliados seleciona se na outro por completo em frio dando do inimigo com um choque relampo e recupera o coração corta o inimigo com uma lâmina afiada aumenta a resistência dos montes de água aliada pegar o cara é um suporte aí muito interessante é eu vou ter que ver nesse a silphi de água é boa bacana não vou ficar fazendo isso em todos os personagens mas é que tem alguns que eu ainda não decorei cara senão é infelizmente vai aí e vira fude né no numérico 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 nossa numérico 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 a cassis eu sei que é chatinha cara já enfrentei ela no modo frio nossa nome dela é bem estranho cara e daí tem o silphi aqui que é um tirion que é o macho um shimitai queridas esse shimitai ele é interessante cara mas enfim vou ver se é bacana se não de novo cara eu tenho que ver os reviews aí no youtube porque que eu tô entrando isso ainda pra ver se dá um foggy louco aqui uma enrolação em beleza não teve nada tubarão nossa cara tubarão guerreiro cara esse cara para farmar é muito interessante o que acontece galera quando ele mata o alvo né se o alvo morrer você será curado pela quantidade de dano infelizmente no golpe ou seja quanto maior o ataque mais ele matar cara ele tipo fica imortal tá ligado ele mata e ganha em vida mata e ganha em vida então pra ajudar vai ser muito legal cara muito bacana esse tubarão guerreiro eu tava querendo ele a princípio mas não sei se né eu já tenho alguns lá pra farm então é bom porque ele é de água então pra farmão real lá vai ser bem interessante bom os raios já acabaram gastei os raios tudo no místico na pedra provavelmente vai vir a querer um dragão o birman de fogo acho que eu já até tenho esse birman de fogo se não me falha a memória tem quantos pergaminhos aqui cara faltam só 5 não brilhou o outro lobisomem que vai virar comida do escher vai virar food do escher o escher louco né eu não sei que pé que tá ali os pergaminhos ah só uma coisa antes de continuar a evocação aqui que nem eu não consigo mais belagem cara mas diz que se eu gastar é até 25 né eu não consigo mais o inugami aqui tá muito difícil cara de evocar o inugami e falar pra mim pra mim comprar alguns pedaços né de nosso frankstein de fogo cara vai virar food porque eu já tenho esse frankstein assim certo vamos continuar daí com as evocações esse frankstein é bem maneiro dá para combar ele legal cara mas como eu já tenho um né não preciso de outro certo eu acho que aqui já foi minha cota de raios nossa a cara que susto velho é o de vento mano já falar caramba cara belagem belagem porra aqui ó e agora o penúltimo nossa raio de novo cara três ai cara tá demorando nossa a um horos cara um horos de fogo mano teve um horos cara que eu realmente fui espancado esse tempo atrás cara só venham quatro raios quatro monstros quatro estrelas né vamos ver ataque inimigo absorvendo 30% da barra de ataque é todo dano por uma rodada com chance de 70% o dano dessa habilidade aumenta de acordo com sua defesa é um monstro de defesa escala em defesa aumenta a defesa de todos os olhados por 12 rodadas diminui a chance deles receberem crítico causa dano inimigo com chance de diminuir a barra de ataque em 30% caramba cara ela é tipo é parecido porque como ele diminui ataque né e ela é bem parecido com o som não me engano é food aqui de fusão cara mas ele é bem bem parecido com porque ele bate e reduz ataque né eu acho que eu tô ficando louco cara eu acho que eu tô ficando doido mas pra mim que enfim né tô ficando louco mesmo eu tinha visto algum monstro aqui que era bom enfim não veio nenhuma outras food aí ó cali precisava dela enfim galera acho que era isso vários brilhos aí na semana aí muito legal cara vamos queimar mais um pergaminho místico aqui acho que eu vou usar aqui vamos ver vamos ver nossa raio de novo moleque mais um quatro estrelas a esse bichinho aqui o rai cara cara eu tenho um desse de fogo mano eu tenho uma passiva muito chata cara remove todos os efeitos maléficos de todos aliados e lança escuro absorção de dano neles por três rodadas a primeira absorção de dano é por causa da sua defesa defesa do harga a defesa das pessoas ataca o inimigo diminui a barra de ataque do alvo em 50% de chance diminui a velocidade do ataque do ataque do alvo ué bugou aqui esse ataque irá gerar mais um de acordo com a sua defesa ele é suporte mas na sua defesa enfim ataca o alvo e aumenta a barra de ataque do aliado ataca o alvo e aumenta a barra de ataque do aliado com a barra de ataque mais baixa ou seja eu ataco alguém mas de qual aliado que eu vou aumentar né ou deve ser dos aliados com a barra de ataque mais baixa ah do aliado com a ta... ah tá entendi se o cara tiver então tá batendo lá vai aumentando a barra de ataque esses personagens que queimam a barra de ataque do inimigo cara é sensacional cara sensacional cara hoje valia os 10 místicos acho que eu vou evocar mais dois porque eu vou pegar mais dois mil que fica 10 para a próxima semana né porque até agora eu evoquei eu tinha 19 é tá beleza vou evocar mais um aqui que será o último ou eu já posso evocar aí o lendário vamos ver se vai brilhar opa sem brilho eu vou evocar o lendário cara ó a bruxinha aqui mas eu já tenho a azul né outra ataque todos os inimigos com o poder da inveja enfraquece a defesa por duas rodadas com uma chance de 50% o efeito é ativado com uma chance de 100% se o inimigo estiver sobre efeitos benéficos ou seja você vai quebrar a defesa se você tiver muito boa o cana é isso cara remove os envios de todos aliados aí para 15% do hp e a coisa de imparação aumenta 2% para cada coisa legal ataca eu quero não curvar beleza igual da outra lá é legal cara as bruxinhas então vamos para as pedras então né serão duas evocações de pedra vamos lá o primeiro não veio raio que triste a essa cara fada velho fala sério mano tem fada aqui mano meu deus cara tem fada mano eu não acredito nisso que horror velho que lixo ah eu gastei lá os raios nos místicos né mas enfim opa tava precisando para food de algum monstro lá right elemental sensacional cara já vou te travar ali né bom galera acho que era isso evocação social aqui não dá para fazer mais nada ah faltou o pergaminho lendário roofing os tambores só deixa eu fazer uma melhoria aqui antes se tiver como né eu acho que eu gastei tudo ah não tá lá os bichos ocupando espaço esses bichos os vagabundos o fud do meu do meu frankstein mais provavelmente eu posso usar de food para deixar outro monstro quatro estrela né se bem que eu tenho que gastar ele no frankstein porque o frankstein eu vou usar futuramente cara posso usar ele para passar mesmo bom mas enfim e quando for passar o frankstein vai Vai ficar ali guardadinho Tem outro Frank aqui Outro Frank noob Frank louco O que eu tava procurando? Aqui Terminar de upar logo essa coisa aqui Esses Hargs, cara Eu vou ver melhor como é que eles funcionam Se eles são muito later game Mas eu sei que o do fogo é chatão, cara Nossa, ele ficava recuperando vida Me solou na defesa da arena Fiquei mó com raiva Mó raiva que eu queria espancar Tá, eu vou precisar evoluir um monte de coisa ali Então esses duas estrelas vão ficar aí Mas depois eu posso tirar mais Bom, galera, vamos lá para a surpresa do dia Não tão surpreso Que rufem os tambores Que venha um dragão hiper-mega-master-blaster-fodder-fucker Nossa, raio no lendário, velho Ah, quatro estrelas Droga, velho Nossa, um Joker, mano Poderia ver o Lushin, né Filha da puta, mano Ó Joga uma carta afiada Gero 70% de desencuração Quem finge conselho de defesa A todos os inimigos Ah, cara, veio Mas tá bom, cara Tá bom, é um personagem que eu não tenho Mas podia ver o Lushin, né, cara Mas, enfim Eu já tenho personagem de dano em área de água, cara Droga, cara O lendário Barrelou Barrelou Vamos ver Vamos ver Ele ganha uma skill aqui Que revive Vamos ver Ah, passiva Revive-se com 25% De HP Fica invencível Imunidade por uma rodada Normalmente tá bom Oito rodadas Né, Sian Porra, Sian Mais ou menos, né, cara Eu não tenho mostro de vento de daniar Mas, tudo bem Ou o Jojo, né Que ele volta com uma parede que é frigida no contínuo Tem bombinhas E, né Não deu, né, cara Mas, dos piores aqui Efeitos são aleatórios Entordamento Blá, blá, blá Aqui os efeitos são aleatórios Porque eu queria, tipo, o dano em área, entendeu O dano em área, ele é legal, cara Mas, eu vou Eu vou levando Eu não sei se eu vou usar o Sian Né, revive-se Né, enfim É, senão vai virar food aí Quando eu tiver o Jojo Ou quando eu tiver aí o Lux Né, não discriminando Não discriminando Imagina Estou só aí observando, né Aumenta o que? Cadê? Aqui Vamos ver Aumenta o HP de monstro alhada em masmorras Ah, tá bom Tá bom Bom, galera Era isso o vídeo de hoje Cara, vários raios E mais raios E mais raios E trovones Né É Vou terminar só de Evocar aqui alguns programinhos E eu tinha esquecido do negócio Muito importante aqui Que era ver se as moedas Estavam contando Para o evento Né Eu acho que sim, cara Opa, aumentou drasticamente Cara Porra, bicho Porra, Bel Muito bom, cara Muito bom Eu vou poder trocar aqui Por 500 cristais 300 cristais Vou trocar já Semana que vem aí Tem mais evocação Né Vou focar aqui nas pedrinhas Vou trocar por esse cara Porque eu acho que é só um de um Então não vou ter mais direito Aqui a trocar outras coisas Se eu tiver Eu me garanto Durante semana 600 restantes Né Pedra vai ficar para semana que vem Beleza Beleza E o último aqui Ótimo Excelente Excelente escolher Ficou faltando ainda 177 Que eu vou guardar ali Né Espero que realmente Eu acho que não vai resetar esse negócio aqui Né O Scrum mítico Mas foi legal O cara aqui Uma vez por dia Né Não tem Limites Para runa Para runa E para energia ali E daí pegar os Pacotes místicos ali Mas Vou fazer mais Coisinhas aqui Né Galera Se você gostou Dá um like aí Ajude no compartilhamento Se inscreve no canal Se não for inscrito E cara Foi muito raio Para pouco dragão Como eu queria um dragão Velho Sério Eu queria um dragão Meu Meu objetivo Aqui nesse jogo Que era 3 daniários E acho que é isso A sexta da evocação Muitos raios Não sei se é por causa Que está rolando evento É Muitas foods Né Muitos Muitos foods Ficaram aí Bastantes pergaminhos Para a próxima semana Né E como eu vou conseguir Mais pergaminho Eu acho que eu posso Aqui Minha mão Ela está coçando Cara Para fazer mais Umas 3 evocações Aqui Porque eu vou conseguir Cara Eu vou conseguir pegar Pegar mais cristal Ali Na verdade Eu já peguei Tá aqui no Baú Tá aqui no meu baú Aqui Tá tudo aqui Que delícia Que delícia Cara Que delícia Mano Mas eu poderia Estava vindo Estava vindo muito raio Cara Eu posso fazer mais Alguma evocação Eu estou querendo Fazer mais uma evocação Gente Tem que aproveitar Mas eu vou ficar Acho que na vontade Será que eu faço Só mais uma aqui Desse cara Porque ela brilhou Se viram né Vem assim O Felipe Deu Ah e tal Vai que vem ali O personagem Que eu quero Ou vem mais uma food Também né galera Hoje foi uma sexta-feira Aqui de tarde Aqui Eu vou evocar a última Aqui cara Eu estou com a mão Coçando aqui E mais um místico Aqui Mais três místicos Então vai Mais uma pedra Aqui hein Viciados em raios Cara Ah mano Não Droga Não veio raio Ah esse imp Lixo já tem Essa porcaria E mais três desse Vamos ver Nossa velho Mais um raio No místico Vem raio Opa Ah Quatro estrelas Veio um anubis Cara De água Eu acho que eu tenho De vento Cara Eu tenho que ver Para que servem Esses anubis Cara Mas é Gente Fala aí Se os anubis Valem a pena Eu acho que eu estou Ficando viciado em raio Cara Que droga mano Mas eu não fiz nada Cara Eu só saio Entro ali de novo E tipo Vem raio Tá ligado Meio que tipo Na sorte Entendeu Griffon Ah Eu estava precisando Desse cara aqui Ah Seu safadinho Porque ele é food Cara Ele é food Aqui ó Na fusão Cara Sexta-feira de tarde Mano Tá rendendo bastante Aqui ó Esse cara aqui ó Eu não tinha ele ainda Cara Eu acho Ou será que eu tenho E não sei Puta merda Se eu tiver Fudeu né Deu um repetido Ah vai virar food De qualquer jeito Vira food Pro Griffon de vento Que eu já tenho Deixa eu ver Aqui ele tá Ó Tem um lá Um Griffon lá embaixo Eu também tenho Alguns personagens Desguardado Aqui ó Em algum lugar Aqui ó Ah lá Eu já tinha ele ó Ah sacanagem Bom se eu já tinha Então foda-se É ele só serve Pra fazer o bandido Ali E não tem mais Ah Ah eu confundi Cara Com o QB100 No F Cara Que é o de água Pô se eu confundi Lá Aquele Aquele personagem Eu sabia Que eu não tava Louco Cara Quer dizer Eu tô louco Mas não muito Cara São muitos raios Ainda bem Que eu gravei Ainda bem Que eu gravei Semana do evento Cara Os caras melhoraram Um pouco Com os drops É bom Porque eu preciso De fugir Pro mundo Monstro Aqui Entendeu O Roros 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 Legal cara O que ele ganha Aumenta HP Em masmorras Hum Legal Roros E aqui É infinito Beleza Eu tenho que ver Se esse Roros De fogo É bom Também Até também Essa Essa Silphage Aqui Porque cara Eu tenho um monte É sério gente Ó Recupere o HP Do aliado Selecionado Por completo Cara Só que assim Pode ser pra defesa Mas eu tenho um monte De monstro Cara De cura Eu tô ficando louco Já contando monstro Cura Entendeu Então eu vou ver Se é bom mesmo Mantê-la Senão vai virar Food E agora O último O último Scroll Mystic Opa Errei Evocar Daí depois Eu vou gastar Fora Vem tragar um Vem tragar um Trago um Trago um Raio Ah mano Eu acho que eu fiquei Viciado no raio Na moral Desculpa aí Ah o Lizardman De água Eu não sei Se eu preciso Dele Cara Pra Pra alguma Fusão Cara Eu acho que não É só o de vento Mesmo Mas eu já tô Meio louco Aqui Beleza Bom Resultado Final Foram 94 Monstros Agora eu vou ter que Dizimar metade Desses bichos Aqui Certo Acho que é isso Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Se inscreve No canal E acho que é isso Meus queridos Eu vou ter que Vim aqui Pra esvaziar Aqui uns Rainbows Além desses Além desses Próximos Rainbows Aqui Que serve Pra XP Eu já vou Coletar esses Puto Aqui Eu preciso Upar E tem os De duas Estrelas Aqui Também Que maravilha Ganhei tudo Do prêmio Do evento Né Aí eu venho Aqui em melhoria E já Queimam Aquele monte De bicho Duas estrelinhas Lá Pra transformar Eles estranhos Estrelas Que delícia Olha Já tenho Já tenho Evolui Cara A Birman Vem demais Nossa É sensacional Aqui Também Já tenho Meu Hellhold Full Não preciso De dois Hellhold Três Hellhold Quatro Hellhold Aí aqui O próximo Minha Pixie Também Tá Full Não preciso De mais Pixies Também Que a galera Já era Evoluída Né Ó Máximo Level 15 Ó A parte Bacana Ali Cara Do Level 15 É que Eu posso Simplesmente Catar Esse Monstro Aqui Ou Melhor Ainda Vou Catar Esse Bicho Aqui Ó E Já Vou Tacar Ele Pau Aqui Ó Ó Ó Ó Pá Level 22 Level 24 Ó Pum Sem saco Pau Pai Esse Monstro Mesmo Mas Enfim Ó Que delícia Pum Sensacional Level 25 Na Hora Já Posso Evoluir Ele Tacando Esses Outros Monstros Aqui Né Mas Depois Eu me Concentro Nisso Eu vou Finalizar O Vídeo Vou Deixar Para Eu Fazer Isso Daqui Contando Os Monstros Aqui Que são Repetidos E Acho Que é Isso Beleza Galera Então Se Gostou Curta Compartilha E Se Inscreve No Canal E Agora Eu Fui De Verdade Evento Muito Bom Cara Ó Tem Um Pacote Aqui De Booster Essência Do Vento Pá Interessante Cara Pena Que Eu Não Vi Isso Aqui Antes Mas Nem Vou Gastar Nisso Não Compensa Essência Do Fogo Essência Alta Média Normal Beleza Já Comprei Da Semana Aqui Tá Quase No Máximo Aqui É Pronto Miserior Tem Que Atualizar Ai Ai É Isso Final De Vídeo Várias Invocações Quatro Estrelas E Nenhum Night Five Cara Infelizmente Mas Valeu A Ideia Eu Fiquei Um Pouquinho Meio Viciado Ali Nas Invocações Ali Cara Peço Desculpa Vou Farmar Aqui Pergamento Desconhecido Pra Dar Food E É Bacana Cara Porque Consegui As moedas As moedas São Convertidas Em Mana E Provavelmente Mais Pergaminho Místico Tenho Bastante Moedas Restantes 300 E poucas Moedas Que Eu Vou Poder Pegar Mais Três Aqui Que Delícia Muito Bom Muito Bom E Agora Só Semana Que Vem Quantas pedras Eu fiquei Ainda De Evocação Deixa eu Ver Aqui Dá pra Fazer Doze Evocações Semana Que Vem Ah Dá Com Certeza Sensacional Show De Bola É Isso Um Forte Abraço Galera E Falou Doze Dez 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 Obrigado.